150 metros de um circuito inflável e radical. É um monte de escorregador e tem uns obstáculos que Nossa Senhora cansa a gente. Divertindo demais, mas precisa de fôlego. É muito cansativo. O negócio é muito alto, os degraus e tal, aí cansa demais. O maior parque inflável da América Latina tem três blocos temáticos com 20 obstáculos. Túneis, buracos, subidas, descidas e tobogãs. É pra cair, levantar e continuar. É muito grande, tem umas seis voltas. E é um brinquedo diferente? Você já viu um brinquedo desse? Nunca. Tem até o percurso Neymar. Porque no jogo da Sérvia ele saiu rolando pra fora do campo e é uma brincadeira com isso. O valor da atração é de R$ 25,00 por 20 minutos. Se o grupo for grande, tem desconto. Bom mesmo pra juntar a turma. As crianças adoram vir acompanhadas pelos pais. São os que mais se divertem, a gente percebe. E diverte todo mundo? Todo mundo junto, toda a família. A ideia principal do brinquedo é a interação da família toda. Porque todo mundo que estiver acima de 1,20m pode vir brincar. Os adultos e a criançada. E o objetivo principal é conseguir chegar até o final. Você deu cinco voltas? Cinco voltas. A outra vez que eu vim foram seis voltas. Tem que aproveitar, tem energia, tem que gastar junto com esses meninos. Já que falta pouco tempo para as férias de julho acabarem, o jeito é correr e aproveitar.